Todas são diferentes do Brasil. Todas são diferentes. Mas aqui há vários tipos de comida. Tá doendo, moça? Se machucou? Moça, você pode me responder uma pergunta? Posso. Qual é a comida Panamê que você mais gosta? A comida Panamê que eu mais gosto é arroz com folho. Ou seja, arroz com frango. Aham. Igual esse que tá aqui assim? Não. Não. Isso é uma comida que eu como quando eu saio e tô com fome. Aí eu vou comer essa comida. Mas você perguntou qual comida Panamê. A comida Panamê aqui é conhecida como arroz com folho. Mas essa comida é uma comida normal que eu como, que eu peço arroz, frango, que eu já estou acostumada a comer. Sim. E quais são os tipos de comida Panamê que tem aqui? Que pode ser legal, que pode ser diferente do Brasil? Todas são diferentes do Brasil. Todas são diferentes. Mas aqui há vários tipos de comida. Ai, tá doendo, moça? Se machucou? Aqui tem vários tipos de comida, como o Sankocho. Depois eu faço um vídeo mostrando as comidas típicas que tem aqui. Porque falando assim, vocês não vão conseguir entender muito bem. E você vai comer dois pratos, moça? Não. Ah, esse aqui é do moço que vai vir depois, né? Sim, esse é do moço que vai vir depois. Ah, tá. E um pratão desse assim de comida? É muito caro aqui, moça? Quanto fica um pratão desse? Deixa eu ver. Eu não vi, eu só pago, gente. Você é muito chique, moça. Você tá cheio de dólar, né? Ah, tararã, tararã, tararã. Você tá cheio de dólar, né? Sim, eu tô com dólar. Ah, tá bom. Bom, aqui, aqui tá falando cada porção. Aham. Aqui não tá falando o prato completo. O prato. O prato completo. Você virou cebolinha, moça? Não, porque aqui se... Aqui se fala plato. Ah, tá. Dá-me um plato. Esses dois pratão aqui, então. Esse aí com esse copo de soda, é só da limonada? Sim, sim, com pepsi. Esses dois pratos com esses dois refrigerantes. Saiu a... Aqui, ó. A 21,48. Não sei, moça. Eu só tô vendo. Por isso você tava vendo. Sim, 21,48. 21,48 dólares. Tá, legal. 21 dólares. Ah, e no Brasil eu pagaria mais de 100 reais nesses dois pratos de comida, moça. Sim, sim. No Brasil você pagaria mais. E como que eu ganho dólar aí no Panamá pra poder pagar isso tudo de comida? Acesse o link aqui abaixo que você vai saber. O link que tá na descrição, aí você vai saber. Eu vou aprender a ganhar dólar e morar no Panamá? Você vai aprender a mor... A morar dólar. Eu vou aprender a morar dólar e ganhar no Panamá? Eu vou aprender a ganhar em dólar? Sim, você vai aprender a ganhar em dólar. Morando em Panamá também? Morando em Panamá também. E se eu quiser ficar no Brasil? Dá pra ganhar também? Dá pra ganhar também. Acessando o link aqui abaixo. Ah, tá bom então, moça. Bom apetite, tá? Muito obrigada. De nada. Dá um like. Bate aí. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma